Tu que tens dez reis de esperança é de amor Grita bem alto que queres viver Compra pão e vinho mas rouba uma flor Tudo que é belo não é de vender Não vendem ondas do mar Nem brisa ou estrelas, sol ou lua cheia Não vendem moças de amar Nem certas janelas em dunas de areia Canta, canta como uma ave ou um rio Dá o teu braço aos que querem sonhar Quem trouxer-me aos livros ou um assobio Nem é preciso que saiba cantar Tu que tens num mundo maior e melhor Grita bem alto que o céu está aqui Tu que tens irmãs, sol e irmãs em redor Queria que esse mundo comece por ti Traz uma viola, um poema, um passo de dança Um sonho maduro Canta, goçando este tema Em cada criança tem um homem puro Canta, canta como uma ave ou um rio Dá o teu braço aos que querem sonhar Quem trouxer-me aos livros ou um assobio Nem é preciso que saiba cantar Canta, canta como uma ave ou um rio Canta, canta como uma ave ou um rio Dá o teu braço aos que querem sonhar Quem trouxer-me aos livros ou um assobio Nem é preciso que saiba cantar Amém.